Bem-vindos a mais um tutorial, o meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos revelar ou extrair mais detalhes nas nossas imagens. Para exemplificar vou usar esta imagem e o objetivo é conseguir extrair detalhe da fuselagem do avião. Para começar vou selecionar o background, vou a layer duplicate, este novo layer vou chamá-lo background copy, vou colocá-lo dentro de um grupo e chamar ao grupo detail extractor. Dentro do grupo vou selecionar o layer e vou novamente duplicar, vou mudar o nome para inverted backgrounds, vou layer invert. De seguida, no blending mode altero para vivid light e no grupo vou alterar o blending mode para overlay. Vou agora selecionar o layer inverted backgrounds e criar um live filter, que neste caso é um bilateral blur filter. Os valores que eu vou usar neste caso são 30 pixels aproximadamente, tolerância entre 15 a 20 e seleciono a opção preserve alpha. Neste momento já podem ver um antes e um depois do filtro aplicado, mas como eu disse que queria que este efeito fosse só aplicado na fuselagem, vou agora criar uma máscara para esconder o efeito do resto da imagem. Seleciono, seleciono o grupo e ao mesmo tempo carrego na tecla option, seleciono mask layer, seleciono a máscara e de seguida com um brush, com a cor do foreground branco, vou pintar a zona em que quero que o filtro tenha efeito. E podem neste momento ver um antes e depois? e vê-se nitidamente a alteração na fuselagem do avião. Se por acaso quiserem mais detalhe, como eu utilizei um Live Filter, têm sempre a opção de vir aqui e voltar a editá-lo. E desta forma podem aumentar o detalhe da imagem. Esta é uma técnica que pode ser utilizada em qualquer tipo de imagem, por isso vou mostrar mais um exemplo, neste caso um retrato. A ideia aqui é aplicar o filtro apenas no cabelo. E como esta é uma técnica que eu uso regularmente, eu criei uma macro que é o equivalente às Actions no Photoshop, que permite fazer todo o processo apenas com um clique. Para isso seleciono o Layer, vou à minha libraria de macros, se caso não estiver visível, podem ir a View, Studio, Library, escolho, nas categorias que eu criei, Sharpening, e clico em Detail Extractor. Defino os valores que eu quero, alguros aqui, faço Apply, a macro que eu criei, já tem a máscara inserida, eu só preciso de selecionar a máscara, Layer Invert, para esconder o efeito, e depois novamente com o Brush, definir branco no Foreground, e pintar as zonas onde eu quero que o efeito tenha impacto. mais ou menos assim. E podem ver novamente, um antes, e um depois. Se quiserem que o efeito tenha um impacto maior, selecionam o filtro, e alteram os valores. Espero que esta dica vos possa ser útil. Na descrição abaixo, podem encontrar um link, onde podem descarregar esta macro, se quiserem utilizar. Obrigado, e até ao próximo tutorial. Tchau.